Falar sobre discussão de gêneros, acho que é muito importante você usar elementos de humor para poder fazer com que as pessoas recebam com mais carinho, com mais amor e entender também que é uma situação absolutamente comum. A gente critica muito essa coisa do preconceito das pessoas, da dificuldade que as pessoas têm em se deixar claro, seus gostos. Pai, eu sou gay. Pai, já cheguei. O filme com o seu tema, que fala sobre aceitação, a homofobia, etc e tal, isso me deixou muito ligado. Eu falei, é esse filme que eu quero fazer agora, nesse momento. Eu vou me entregar 100% ao projeto porque eu preciso estar conectado à mensagem desse filme. Eu acho que a ideia é mostrar os preconceitos de cada um na sociedade. O pai, a mãe, o avó, o irmão. O que eu quero dizer é que eu sou homossexual, que eu sou viado. Que eu sou gay, que eu sou bicha. É isso que eu quero dizer. É tipo assim, é boiola? A homofobia, tipo a misoginia, tipo a avareza, enfim, uma série de coisas que nós estamos vivendo no Brasil hoje em dia, retroagindo, na verdade. Vicente, se isso é uma brincadeira, ela é de extremo mau gosto. Não é brincadeira, pai. Eu realmente sou gay. É fácil fazer desse roteiro uma caricatura, mas a nossa obrigação foi não queremos caricatura. A gente quer fazer um filme realista para que as pessoas se identifiquem e saiam do filme com uma mensagem na cabeça, que o lema do filme é ter coragem para ser feliz.